Atenção alunos, a escola do amor inteligente já começou. O mundo virtual pode substituir o real? Eu queria mandar o meu filho por causa da internet. E o que você acha dessa afirmação? Mulher foi feito para cuidar da casa. Será que para ser feliz é preciso encontrar a sua alma gêmea? Acho que não existem só uma, existem outras. Era muito diferente, eu pensava, não tem nada a ver. E ainda... Será que é certo o marido esperar que a sua esposa faça tudo em casa? Porque é obrigação dela, é dever dela. E afinal, a alma gêmea existe mesmo? Mas hoje vamos começar com a história impressionante de uma mulher que largou tudo. Inclusive filhos, marido, casa, tudo por causa da internet. Você que fica na internet, tem um parceiro que fica na internet, tem filhos jovens que não param de usar o celular, preste bastante atenção. A aula de hoje vai lhe surpreender. Eu quero minha vida real de volta. Conectada à internet e desconectada do mundo real. É uma janela para o mundo. Quando essa janela se abriu para Lucélia, todas as portas se fecharam. Tudo fechou para mim. Eu perdi muitas coisas. Eu só perdi, eu não ganhei. Eu perdi. Lucélia, casada, mãe de dois filhos e auxiliar de cozinha. Ela pediu demissão do trabalho, abandonou as crianças e terminou o casamento de 10 anos. Cheguei a abandonar meus filhos por causa da internet. Então isso daí me dói muito. Minha família. Sabe, estava falando tudo paranoia. E eu que estava certa. O vício começou quando a jovem de 26 anos teve a oportunidade de comprar o primeiro smartphone. Há seis meses. Eu cheguei a ficar uma semana sem desconectar. Celular no carregador e eu ali mexendo. Uma semana sem dormir e mexendo só no celular. Ela não percebia a insônia e a falta de apetite. Eu pesava 80 quilos, eu cheguei a pesar 47 quilos. Eu perdi a fome totalmente. E hoje, para mim, poder comer, eu tenho que tomar a vitamina para eu poder se alimentar. A higiene também foi comprometida. Levava o celular comigo no banheiro. Levava, eu deixava em cima, assim, da muretinha onde tem o box. Deixava em cima, tomava banho e continuava falando com as pessoas. A compulsão pelas redes sociais isolou Lucélia no mundo virtual. Foram dias sem ver a luz do sol. Trancada no quarto, ela digitava freneticamente. Ao ponto de passar mal. Só de esperar a resposta do outro lado da tela. Eu ficava contando segundos. Ele ficava na minha mão. O tempo todo na minha mão. Se não, ele baixava no travesseiro. Um barulhinho já... Pegava. Ela passava quatro dias, né, virada, né? Ela fumava muito, né? Porque um puxa o outro. Então, começou realmente a afetar o físico dela, né? Quando o celular quebrou, ela percebeu o quanto era dependente do aparelho. Quando ela seguiu sem o celular, o estado emocional de dependência, sem a droga dela, ela, né, entrou numa crise. Ela teve um surto agressivo. Depois do surto, Lucélia aceitou a ajuda. Não é cabe, entendeu? Eu chegar a esse ponto de eu estar numa clínica com um dependente químico. Estimativas indicam que 30% da população mundial tem a chamada dependência cibernética. 20% dos usuários sofrem do acesso compulsivo à internet, por meio dos smartphones. 10% são viciados na internet, acessada por computadores. Lucélia também enfrenta a primeira etapa da recuperação. Longe de qualquer aparelho eletrônico, a terapia consiste em resgate simples de antigas atividades, como usar o papel e a caneta, por exemplo. Assim, ela reescreve com dificuldade a própria história. Na hora que eu estou, tipo, sozinha mesmo, eu fico mexendo nos dedos, entendeu? Porque dá vontade de pegar um celular, pegar alguma coisa e ficar mexendo. Eu transpiro muito quando falo no celular, minha mão começa a suar muito. Daí, se eu vejo no celular na frente, dá vontade de pegar para me mexer. Os poucos dados já levantados indicam que qualquer pessoa está sujeita ao vício. O tempo de acesso suficiente para viciar pode variar entre os dependentes. O primeiro sinal que o uso da internet virou um problema é quando o acesso consome a maior parte do dia de uma pessoa, sem que seja a atividade profissional dela. Dá para falar que é droga. Tudo que a gente não sabe usar, que a gente não tem um equilíbrio, que é demasiado, acaba afetando as nossas relações. E aí, isso compromete, sim, os nossos vínculos e a nossa saúde mental e física. Os nossos filhos estão sendo criados por aparelhos. A gente acaba dando tablets, celulares em idades que não são próprias ainda, que eles não têm maturidade para usar. Em seis meses, Lucélia perdeu os amigos, as filhas e o marido. Tempo que nunca mais voltará atrás. Por isso, o jeito é correr atrás de um futuro diferente. Você já tinha imaginado que esse dia chegaria onde uma pessoa seria admitida numa clínica de recuperação para viciados por causa do uso da internet como uma droga? Esse dia já chegou, está aqui, como você acabou de ver. É incrível. E as pessoas estão perdendo famílias, perdendo aquilo que elas mais valorizam na vida. E isso é mais importante ainda, isso é para todos, adultos especialmente, mas pais têm que prestar atenção porque vocês cresceram, nós crescemos, sem a internet. Nós não sabemos o que é uma infância com a internet. Mas hoje os pais, como a psicóloga falou há pouco, hoje os pais entregam aparelhos nas mãos dos seus filhos e deixam esses aparelhos criá-los. E você não sabe, aliás, ninguém sabe atualmente, o impacto disso na vida dessas crianças lá no futuro. Então, nós temos que falar muito a respeito disso, mas hoje em dia as pessoas têm que perceber, tanto pais quanto casais, pessoas casadas e solteiras, como que as conexões virtuais delas têm afetado as conexões reais. É, e usar a internet todo mundo usa, é uma ferramenta importante hoje em dia, principalmente no trabalho. Mas o problema é quando a conexão com esse mundo aqui, o real, se perde, ou melhor, cai, né? Exato. As pessoas valorizam muito as conexões virtuais. Elas querem tudo cada vez mais rápido, né? 3G, 4G, sabe-se lá o que vem aí no futuro. Mas estão perdendo muito de suas qualidades nas conexões reais, especialmente nos relacionamentos amorosos. E aqui no Brasil os dados são impressionantes. Segundo o Ibope, os brasileiros passam mais tempo na internet que qualquer outro povo do mundo. Pelo menos em alguma coisa somos campeões, né? Bom, o que você acha que acontece quando a esposa chega em casa e encontra o marido no computador? Falando com os amigos, nas redes sociais, ou vice-versa, né? Ou quando o casal sai pra jantar fora e cada um pega o seu celular e fica teclando em vez de conectar um com o outro? Isso sem falar nos homens que andam trocando a esposa pelo videogame, né? Esses casais, na verdade, estão se desconectando cada vez mais. E será que esse mundo virtual é suficiente? Será que ele satisfaz o real? Vamos ver uma matéria que fala sobre esse assunto e em seguida ouvir a opinião da psicóloga Cirlei Bitu. Acompanhe. Celulares, smartphone e tablets. No mundo moderno parece difícil ficar longe desses aparelhos. Checar uma notificação aqui, twittar outra coisa ali, quem sabe compartilhar um vídeo. E quando se vê, lá se foi uma tarde inteira. Um levantamento feito pela empresa francesa Ipsos revelou que 18% dos brasileiros admitem ser viciados nesse mundo tecnológico. A vida virtual funciona para a pessoa como um regulador emocional. Então a pessoa fica extremamente irritada, por exemplo, que é um outro indício, né? Se ela é controlada sobre o tempo que ela vai ficar na internet. Mas será que essa atitude pode atrapalhar o relacionamento amoroso? Quando você usar isso, a internet, para se esconder, na verdade, né? Esconder da sua carência, dos seus medos, da sua fragilidade. Então isso, obviamente, é ruim. E o que a maioria está fazendo por lá? Pesquisas apontam que o brasileiro é o internauta que mais usa a rede para conseguir sexo casual. 80% estão nas redes sociais e em sites de relacionamento. Aliás, o Brasil tem o maior número de usuários desse tipo de site. De cada 4 minutos online, um deles é passado em sites de relacionamento. Se a pessoa ficar focada só na relação virtual, obviamente ela vai ser uma relação mais pobre, mais precária. O ser humano precisa de toque, né? Precisa de contato, o olho no olho. Se você me diz, isso é considerado uma traição? Depende do que cada um entende por traição, né? E qual é o caráter dessa relação, né? Se você tem uma relação conjugal que você considera que um escolheu o outro e vocês têm um certo contrato de fidelidade, obviamente é uma traição, né? Você está se envolvendo com uma outra pessoa. A internet é como qualquer outra tecnologia, né, Cristiane? Por exemplo, quando a pessoa está dirigindo um automóvel, é uma tecnologia. Mas quantas pessoas morrem no trânsito, matam outras no trânsito, porque não sabem ou não querem aprender, não são responsáveis no usar aquela tecnologia, aquele veículo. É, então, como que a pessoa pode lidar com um parceiro que está assim, constantemente conectado na internet, sem controle nenhum e desconectado de você? Exatamente. A internet não é uma coisa ruim. Como nenhuma tecnologia criada para o bem do ser humano é ruim. Aliás, eu espero que você esteja ligado aí na nossa página no Facebook agora, no Twitter, acompanhando a nossa aula, as nossas postagens e deixando as suas postagens, porque essa é uma atitude positiva para você e para as outras pessoas que estão observando. Agora, quando isso passa a tomar o controle da sua vida para outras coisas que não são úteis, então você começa a usar aquela tecnologia para se destruir. Então vamos às dicas. Primeira coisa, veja se o seu parceiro está nesse tipo de mundo virtual, você tem que ver se você não está sendo parcialmente culpado disso. Como? Talvez você está empurrando o seu parceiro para esse tipo de vida, porque você vive cobrando que ele ou ela faça isso ou aquilo. E aí é claro que essa pessoa vai buscar as outras pessoas online que não estão cobrando nada dela, mas estão curtindo tudo o que ela faz ou fala lá. É, o videogame, as redes sociais, tudo isso acaba preenchendo um vazio que há dentro do seu parceiro, de conquistar, de conversar, de saber quem tem pessoas que se interessam no que ele diz, no que ele pensa. Então, se você não faz isso por ele, é claro que ele vai gostar mais de ficar lá conectado com outras pessoas. Que fazem isso, né? Você também tem que ser uma conquista diária para o seu namorado ou para o seu marido, para a sua esposa. Um marido que presta atenção na esposa, uma namorada que se interessa no que o namorado gosta de fazer, você tem que ser uma pessoa interessante e constantemente conquistar, prestar atenção no outro. E se você é solteiro ou solteira, pense comigo. Você quer um relacionamento virtual ou pessoal? É claro que pessoal, não é verdade? Então, você tem que investir no pessoal. Seja mais sociável, invista mais em fazer novas amizades. Ao invés de você ficar o tempo todo fazendo amizades virtualmente, faça pessoalmente. E se você é mais uma vítima da internet, não sabe como parar esse vício, você tem que buscar ajuda. Como qualquer outra pessoa viciada que não consegue superar o seu vício. Busque essa ajuda antes que seja tarde demais. E procure o equilíbrio em tudo, tá bom? Use a internet para os bens que são úteis, mas tenha equilíbrio para você também ser ativo no mundo real. Se você está nos assistindo desde o início, você ouviu o Welson falar que mulher foi feita para cuidar de casa. Aliás, deixem seus comentários a respeito disso lá na nossa página do Facebook. Você acha que a mulher foi feita para cuidar de uma casa? A coisa está brava com esses dois. Então, vamos lá ajudá-los no laboratório. Ah, o que me chateia muito é que você só reclama e nunca está disposta a me ajudar. Lavar uma louça não é ajudar. Tirar um prato de cima da mesa não é ajudar. Ajudar é você pegar um dia comigo dentro de casa, arrumar do quarto ao banheiro. Isso é ajuda. Mulher foi feita para cuidar da casa, né? Eu virei sua empregada doméstica e você ainda não percebeu. Mas o que é empregada? Eu sou, sou sua empregada. Nunca gostei de bagunça. Eu gostaria quando eu chegasse em casa, a casa está arrumada, né? Ela está limpa, né? Você nunca está satisfeito com nada, reclama do meu trabalho. Você quer mais o quê? Você mesmo vê que tem hora que eu me mato para limpar a casa, do quarto até a sala. Você sabe que não é fácil com quatro crianças. Mas, de vez em quando, você não arruma, né? Para arrumar, você tem que ficar falando, né? Já chegou algum dia em casa e eu falei assim, não tem almoço pronto porque dormia até tarde, estava limpa na casa? Sobre o modo de vestir. Antes de falar do modo de vestir, vamos tratar do assunto aqui da casa, Nelson e Gianni. Bom, Nelson, você falou uma coisa aí que eu tenho certeza que fez os nossos alunos em casa sentir arrepio, né? Especialmente as mulheres. Que mulher foi feita para cuidar da casa. Nelson, eu não sei se você tem olhado no calendário ultimamente, mas nós estamos no ano de 2014, século XXI. O que quer dizer que a mulher hoje não é mais a mulher do século XX ou XIX. é uma mulher avançada, uma mulher que sai para o trabalho, que sabe o que quer, que sabe os seus direitos, que sabe e é tão capaz, ela sabe que é tão capaz quanto o homem. E você achar que a razão da existência de uma mulher é cuidar da casa, isso faz de você também, no mínimo, um homem ultrapassado. Eu acho que ele foi infeliz na maneira de falar, não pensou muito bem no que ele falou, né? Eu acho, mas em relação ao trabalho da Gianni, vamos pensar direitinho, ela trabalha em casa com crianças. Então, você está querendo o quê? Que a casa esteja arrumada o tempo todo. Só que criança em casa, quatro, cinco, seis, é quase que impossível você ter uma casa arrumada e criança ao mesmo tempo. Ou um ou outro. É claro que isso não é desculpa para a mulher não cuidar mais de nada, não. Mas você demandar isso da mulher o tempo todo é difícil. Também é difícil ela estar muito bem arrumada, porque as crianças trazem muitos problemas, não problemas, mas fazem muita bagunça, a mulher tem que estar carregando, arrumando, fazendo um monte de coisa. É difícil também. Criança está arrumada ao mesmo tempo. Você tem que entender o contexto. Basta você entender quais são as áreas de responsabilidade da sua esposa, da Gianni, e quais são as suas. Você tem o seu trabalho, não sei de que horário, de manhã à tarde, final da tarde, você volta para casa. Ela tem a casa toda, a limpeza toda para cuidar. Ela tem as crianças, ela é autônoma, ou seja, ela também trabalha, apesar de ficar em casa, ela trabalha em casa. E as outras coisinhas, como sair, comprar comida, fazer as outras coisas, toda a gerência de uma casa. Coloque as responsabilidades dela de um lado da balança e coloque as suas. Aí é que a gente quer dizer que você tem que usar o seu juízo, Elson, e entender que há de haver um equilíbrio. Você tem que procurar ajudá-la, não pelo fato de, ah, ela é mulher, eu não preciso ajudar, o trabalho é dela. Você tem que ajudá-la porque ela está sobrecarregada e ela está lhe ajudando. Você quer a casa mais arrumada, então não custa você ajudar um pouco mais e nem isso vai fazer você diminuir a sua masculinidade. Eu quero falar, no próximo segmento, sobre o seu conceito de homem. O que é ser homem, na verdade? O que é ser masculino? O que é ser macho? Vamos falar daqui a pouquinho. Mas vamos continuar agora ouvindo a reclamação dele, agora com respeito à aparência, às roupas dela. Vamos lá. Mesmo quando você não, a hora que você vai sair, você não se arruma. Pode vestir. Então me fala qual o tipo de roupa que todo dia que você quer que eu me encontre. Aí, antes de você chegar uns 15 minutos, eu vou e ver tu ela. Eu reclamo mais o modo, a hora que você vai sair, você não se arruma do jeito que deveria se arrumar. Já saí com você, com o sapato furado, com a roupa rasgada? Isso é de um desarrumado, com roupa amassada? É só nesses pontos aí que a reclamação é sobre isso. Você sabe porque eu me visto do jeito que eu me visto. Você já experimentou assim, e você todo mês me dar esse dinheiro para comprar roupa boa para eu me vestir? Você faz isso? Jeane, toma, hoje eu recebi, toma tanto, vai lá comprar roupa que tu gosta, que tu sabe que eu gosto que tu viste. É só fazer isso, aí eu vou andar bem arrumada. Isso para mim é bem arrumada. Podendo ajudar, eu ajudo. Eu gostaria que você seja mais carinhosa. Carinhosa. Então, o que eu te proporcionei até hoje não foi carinho, foi ignorância. Quantas vezes eu digo que eu te amo por dia e você me diz isso? Chamar você para sair, eu já até desisti. Porque você sabe que você nunca pode. Sair, eu não saio mais por causa do serviço. Você sempre coloca o serviço antes de mim. Mas carinho eu dou direto, de vez em quando eu dou. A hora que eu posso, eu dou. Agora eu fiquei feliz, nossa, eu estou pulando de alegria. Você só me dá carinho quando você pode. Eu acho que você é uma boa companheira, cuida dos meus filhos bem. As suas qualidades que eu gosto. Você é um homem trabalhador, bom pai, você é. Mas falta responsabilidade em cima das crianças, né? As suas qualidades que eu tenho, eu vou falar, eu sou essa de você. Jean, eu estou disposto a mudar diante de tudo que eu falei. Quando você decide mudar, é mudar de camisa ou mudar de calça. Porque de atitude você não muda. Você está disposto a mudar mesmo? Ah, disposto eu estou. Ok, parece que ele está disposto, mas não sabe como, né? É o que deu a entender aí. Elson, então vamos lá. O que você entende por ser homem? Qual o seu conceito de homem? Quando você pensa assim, um homem exemplar. Um homem que eu admiro. Quem vem na sua cabeça? Você precisa definir isso, você precisa saber isso, porque talvez você está tentando ser uma pessoa ou tem uma imagem de um homem, de o que é ser homem, que não é exatamente o que vai lhe fazer mais feliz e muito menos a sua esposa. Se a sua imagem de homem é aquele que chega em casa e a mulher vem servindo, vem tirando sapato, vem fazendo tudo para ele e ela simplesmente vive para servi-lo. Então, o que você vai ter como resultado? O que você acabou de assistir aí. Uma esposa que se sente uma escrava, uma serva do marido, ela se sente abusada, usada, o objeto e com certeza ela não está feliz. Não preciso dizer isso. E se ela não está feliz, Elson, você vai estar feliz? Então, aí você precisa reavaliar o seu conceito de homem. Que o verdadeiro homem é aquele que tem a admiração da sua mulher e consegue fazê-la feliz, consegue suprir as necessidades com o respeito, com o equilíbrio que ele oferece para ela no seu comportamento. E vocês dois reclamaram do carinho, da falta do carinho, né? Eu acho o seguinte, os dois veem carinho diferente, de maneiras diferentes. Então, para a Jeane, ela está sendo carinhosa para ele. Só que para ele, ela não está sendo carinhosa. A mesma coisa com ele. Então, vocês têm que entender o que é carinho para o outro. O que a Jeane quer dizer com carinho, que você não dá carinho. O que o Elton quer dizer quando ele diz que você, Jeane, não dá carinho. Então, vocês dois têm que entender isso, né? Entender o que um está querendo dizer. Ou seja, em vez de dizer, mas eu dou carinho. Quer dizer, na sua cabeça você acha que dá. Em vez de você achar que está fazendo já isso, você tem que procurar entender o que é carinho para outra pessoa. Então, Jeane, descubra o que o Elton quer em termos de carinho a seu respeito. E você, Elton, descubra o que a Jeane quer em termos de carinho. Porque você acha que está sendo carinhoso ou você acha que, pelo menos de vez em quando, está fazendo isso e que é o suficiente. E, na verdade, não está sendo. Então, no casamento, o que a gente tem que fazer? Presta atenção. No casamento, eu tenho que procurar saber qual é a necessidade do meu parceiro, da outra pessoa. Se eu não estou preenchendo essa necessidade, essa pessoa vai ficar na carência. E das duas, uma, ou essa pessoa vai ficar me chateando porque está faltando alguma coisa, que eu não estou dando, ou ela vai transferir essa carência para outras coisas, que pode ser a internet, pode ser os filhos, pode ser... Deus proíba um outro lá fora, ou uma outra lá fora. Então, se você não está atendendo a atenção, atendendo a necessidade do seu cônjuge, você tem que parar e atender. Não tem A mais B, é a necessidade. Se você tem um cachorrinho em casa e o cachorrinho gosta de comer a comida A, B ou C, você vai providenciar aquela comida para o cachorro. Você não vai brigar com o cachorro porque ele gosta daquela comida. Ora, se você preenche a necessidade de um animal de estimação, e o seu marido? E a sua esposa? Então, não faz sentido esse comportamento de dizer, ah, mas eu estou fazendo, mas eu faço do meu jeito. Não. Faz de acordo, faça de acordo com a necessidade do outro e não de acordo com a sua cabeça. E nesse assunto ainda, ele diz que ela não se arruma muito bem quando ela sai com o outro. E pra ela, ela se arruma bem, porque ela não está usando uma camisa rasgada. Pra você, Gianni, isso está bem. Você está com uma roupa que não esteja rasgada, você está arrumada. Só que pra ele não é assim. Ou então não tem um vestido novo todos os meses, então ela não pode se arrumar melhor. Então, mas você tem que ver, será que você não tem usado a mesma roupa que você usa em casa pra sair com ele? Ou você não tira tempo pra se arrumar, sabe? Pra fazê-lo feliz. Porque isso também mostra o seu carinho pra com ele. Ou às vezes é uma coisa tão simples como, por exemplo, não estou dizendo que é o caso do Elson, mas muitas vezes o marido gosta que a esposa, por exemplo, passe um batom. Que é simples. Não é uma coisa cara, não é uma coisa difícil. Mas ela diz, eu não gosto de usar batom. Então ela faz do jeito dela, novamente, o pensamento do que eu gosto, do que é bom pra mim, do meu jeito. Não importa o que o outro pensa, o que importa é o que eu gosto. Isso não é casamento. Enquanto vocês continuarem assim, vocês não vão chegar a lugar nenhum. Vocês vão cansar um do outro, como eu já vejo a frustração nos olhos, na voz, no rosto da Gianni. E vai chegar o momento que um vai dar um basta e sair fora. E olha só, não custa nada, né? O que os dois estão pedindo um do outro, não custa muito. É simples. Apenas procure atender, tá bom? Então, resumindo, Elson, cuide mais, dê mais apoio à sua esposa, tá? Seja mais participante dentro de casa, ok? Não a veja como a mulher foi feita pra limpar a casa, não. Então, participe com ela, ajude. E Gianni, procure entender o que ele quer. Faça mais agrados a ele. Vocês dois têm que fazer mais agrados um ao outro e deixar de pensar, esse é o meu jeito, na minha cabeça eu já tô fazendo o suficiente. Tá bom? E a The Love School em revista já está nas bancas e olha quem está na capa. Ela faz um verdadeiro sucesso na telinha. Em 2006, a Bela Morena estreou na Rede Record em Vidas Opostas. E não pensem que parou por aí. Maitê também fez parte do elenco das novelas Mutantes, José do Egito, Pecado Mortal e agora Vitória, a nova novela da Rede Record. Este mês, a Bela Morena está na capa da revista The Love School. Eu conhecia, achei uma graça a revista, de uma olhada até melhor, assim, né? Matérias super bacanas. A capa, eu acho que vai ficar bem legal, a gente fez umas fotos bem bacanas. E é uma graça, eu acho que é, o intuito do programa é muito legal. Estou muito feliz de fazer esse trabalho com vocês. E como o assunto é amor, a atriz e modelo abriu o coração. A minha vida pessoal é muito valiosa pra mim. É a minha privacidade, minha intimidade, isso diz respeito às pessoas muito próximas. Mas é claro que existe um outro lado que eu tenho que compartilhar com o público porque existe uma curiosidade. Então, é um cuidado que a gente tem muito grande pra eu respeitar o público e o público me respeitar também. Olá, público do Love School. Um beijo gigante pra vocês. Muito obrigada pelo carinho. Estou muito feliz de estar aqui participando com vocês. Um beijo grande. Tchau, tchau. Isso e muito mais. Você vai conferir na revista The Love School. Corra e garanta logo a sua. Então, ficou curiosa? Então, passe na banca agora e adquire seu exemplar. E você também pode fazer a sua assinatura através do site theloveschoolemrevista.com.br. Você sabe o que é mito? A palavra tem origem grega, mas basicamente mito é uma história que as pessoas acreditam que é verdadeira. Até que alguém prove o contrário. Por exemplo, manga com leite faz mal? Não, não faz mal. Pode perguntar a qualquer nutricionista, mas muita gente acreditou e ainda acredita que manga com leite faz mal. Portanto, isso é um mito. Agora, leve isso para o mundo dos relacionamentos. Imagine quantas pessoas ainda estão sozinhas ou quantos casamentos estão ruins por causa exatamente dos mitos que andam por aí. Por exemplo, muitas pessoas deixam de encontrar um parceiro e deixam de desenvolver uma amizade que pode potencialmente se tornar um namoro ou um casamento porque elas estão à espera da famosa alma gêmea. A outra metade da laranja. A tampa da panela. O outro pé, o chinelo que está descalço. Aquela pessoa especial que vai garantir o felizes para sempre das histórias de amor. E nós fomos às ruas para saber se muita gente acredita que este é o caminho para garantir um relacionamento perfeito. Vamos ver. É uma gêmea. Existe. É no momento que quando a pessoa se dá certo, se combina de tudo, né? Um respeito ao outro e tal. E assim, eu acho que sendo infeliz é uma gêmea. Acho que a combinação de pessoas, a combinação de gênios, ou até mesmo a bipolaridade das pessoas que fazem os unir e ficar perto uma da outra. Eu acredito que as pessoas podem se reconhecer por alguma coisa. Não acho que é impossível, mas eu acho difícil. Acredito, mas a cara da metade está sumida nesses tempos atuais. Ele é minha alma gêmea, sim. Nós somos casados, estamos juntos há 11 anos. Desde que a gente se conheceu, nada a reclamar. É minha alma gêmea, sim. Tudo tem um desafio, tudo tem um destino. Mas creio que quando aparece realmente a cara da metade, assim, é aquilo que você precisa e pode ser que tenha. No momento, encontrei a minha. Meu marido é minha alma gêmea. Quando eu olhei para ele, esse é o cara. Acho que não existem só uma. Existem outras. Mas eu não acho que venha a ser uma alma gêmea. Eu acho que é uma pessoa que está predestinada a dividir o caminho com você, a traçar o caminho junto com você. Existem pessoas realmente que se encontram e falam muita coisa. É, você bateu com isso, bateu com aquilo. A gente se identifica nisso. Mas é por questão mesmo de afinidade, não é questão de alma gêmea. Aquela pessoa que te completa, né? A sua metade, na verdade. Aquela pessoa que faz seu coração bater mais forte. A ser companheira, né? A todos os momentos estar ali do seu lado, tanto na alegria, na saúde, na doença, sei lá, em tudo. Isso é a cara da metade. É um completar o outro. É uma conquista, né? É um... Não digo doação, mas assim, é uma... Um aprendizado. Um aprendizado. É que nem um prédio. Você constrói bastante. Ali cerça, constrói os andares, até ele ficar bonitão. E a alma gêmea só acredita mesmo quem está apaixonado. Paixão é igual a alma gêmea. Quando a paixão acaba e fica o amor, certo? Se você não fizer concessões, não vai existir nunca uma alma gêmea. Eu gostei da outra que disse que existe não só uma, mas várias. Várias, oh meu Deus. Então, é a primeira vez que eu fiquei sabendo agora que existe alma trigêmea, alma... Muitas almas gêmeas, peraí. Bom, pois bem, se isso aí fosse verdade, né? Então, eu e você seríamos essa alma gêmea um do outro, né? É, só que como você pode ver, nós não somos iguais. Nós somos bem diferentes. Vocês que nos conhecem sabem disso. É, porque a ideia de alma gêmea é que aquela pessoa, porque ela é alma gêmea, quer dizer, ela saiu de você, então ela é tão igual a você... Igualzinho, gosta de tudo igual. Ela se encaixa tão perfeitamente com você que vocês nunca terão nenhum problema, nenhum trabalho no relacionamento. Nunca vai ser difícil o relacionamento. A pessoa completa até a sua frase, né? Exatamente. Você deve estar aí se perguntando, como assim? Renata e a Cris não são alma gêmea? Olha, felizmente, não somos alma gêmea. Assim como o Cristiano e a Débora, o casal de convidados de hoje, não são alma gêmea. Eles não tinham nada em comum, nem se sentiam atraídos um pelo outro. E muito menos passavam perto de serem uma alma gêmea um do outro. Só que eles estão casados, muito bem casados, felizes. Mesmo sendo tão diferentes. Vamos saber um pouco mais dessa história que, segundo este mito, tinha tudo pra acabar mal. Acompanhe. Eu conheci o Cristiano através de amigos em comum, só que nós não tínhamos nada em comum. Então, nós só ficamos de conhecido mesmo. Eu via e cumprimentava assim de longe e só. Quando eu estava numa roda de amigos, né? E aí ele falou, Cris, cutucou eu, ela quer ela ali. Aí eu olhei, não, você tá zoando, né? Ela não gosta de mim, já julguei assim, ela não gosta de mim e tal. Ela olha com uma cara assim e tal, né? Ela é muito metida, toda patricinha. Eu falei assim, ah, esse menino não conversa, né? Todo narizinho em pé e tal. Não tenho nada em comum com ele. Nós conversamos, né? Chegamos a conversar naquele momento. E nisso rolou e-mail, na época, MSN, bastante. Nós saímos a primeira vez, aí conversávamos, aí eu via que era tudo diferente. Mas, ao mesmo tempo, eu queria sair de novo. Ela fala muito, mas eu quero ela, né? Tipo, bem assim. A principal diferença é... dele ser controlador e eu ser muito consumista. Teve um lance legal que foi da bolsa, né? Nós fomos a um shopping, um shopping da Zona Sul, e eu vi uma bolsa numa loja, assim, né? Que era a bolsa. Aí eu já virei pra ele e falei assim, nossa, o dia que eu tiver dinheiro, eu compro essa bolsa. Aí eu olhei pra ela, assim, eu nem se tivesse dinheiro, eu não comprava. Mas eu não imagino um troço pequenininho desse, com um valor tão alto. Então ele já mostrou que ele era pontona. Ela fica muito brava, né? Quando ela começa a falar e eu só olho pra ela, aham. É, não é isso mesmo. Fala alguma coisa. E ele não fala. Eu sempre gostei de um pouco largado, né? E ela já vem da cultura, da família em si, né? Mas reservado em ser só a roupa, tal. Meu sonho era que ele usasse sapatênis, né? Uma calça mais social, tal. Aí ele nunca aceitou. Então ele compra um tênis mais estilosinho, tudo. Aí agora ele usa mais camisa polo. Eu hoje estou de tênis, mas tem dia que tem que estar sapatênis. Então ela mudou, de uma certa forma. Uma outra coisa, assim, que nós somos muito diferentes é em termos de gostar de dançar, de música. Ele não gosta de nada disso. Então vai num casamento, numa formatura. Aí a gente se diverte tudo, mas ele fica lá no canto dele, com o pessoal mais tímido. O nosso convite de noivado, né? Tem essa frase, quem diria? Muitas vezes eu me paro, assim, realmente olhando, assim, falando, nossa, a gente está junto, né? Eu casei com o Cristiano, aquele caladão, não tinha nada a ver comigo. O único que eu realmente não bati o olho, falei, ah, aquele ali, né? E a gente está junto. Até hoje eu não acredito, mas graças a Deus que essas diferenças têm nos completado. Até hoje você não acredita? Até hoje. Até hoje. Quem diria? Quem diria? Mas você vê, por que é importante esse assunto da alma gêmea, esse mito da alma gêmea? Porque muitos solteiros ficam naquela expectativa, né? Ah, quando encontrar a minha alma gêmea, quando encontrar aquela pessoa. Às vezes a pessoa não fala o termo alma gêmea, mas ela tem uma idealização, que é uma alma gêmea. É a idealização, né? Quando encontrar essa pessoa, ele vai ser assim, vai ser assim. Ela se descreve. Ela descreve o seu ideal, né? Ou, geralmente, a mulher... Ela pensa num homem, esse igual ela, né? Descreve outra mulher. Que gosta disso, gosta de andar na praia. Exato. Então... Aí, enquanto ela não encontra alguém que venha se adequar nessa lista enorme de características, ela vai descartando. Não, esse não. Esse não. Esse não gostei. Esse não chamou de atenção. Então, ela vai passando as oportunidades de ter uma pessoa que poderia perfeitamente ser um ótimo marido, uma ótima esposa. Você tinha essa lista de idealização antes, ou Débora? Tinha. Tinha, sim. Eu não pensava em alma gêmea. Mas, eu pensava, ah, mas tem que ser... tem que gostar disso junto comigo, tem que ir nos mesmos lugares que eu gosto. Já fazia uma... um checklist aí. Você tinha aquela ideia do perfil, né? Do seu futuro marido. É. E aí, por isso que quando você olhou para o Cristiano, você pensou assim, na... De jeito, né? Esse não. Esse não. Não, não. Ela não gosta de mim, ele não gosta de mim, gente. É, ele era muito diferente. Eu pensava, não tem nada a ver. Eu vou começar a falar, ele vai ficar calado. O que eu vou conversar com ele? E... Conversamos. Surpreendeu. E por causa disso, dessa rejeição inicial, digamos assim, você ficou... Demorou quanto tempo para vocês, de fato, começarem a se conversar? Olha, nós éramos conhecidos, demorou acho que um ano. Um ano, assim, de só falar oi, opa. Ou então eu via, eu falava assim, ah, não vou nem passar por ali para não cumprimentar, que é chato. Aí, então, de distância, assim, aí foi mais ou menos um ano. Você já teve, antes dele, outros relacionamentos que a pessoa era mais parecida com você? Já. Já. E não deu certo, né? É, e não deu certo, exatamente. E não deu certo. Quando vocês começaram, então, a se conversar, foi aí que começou a haver um gostar. Foi isso? Era assim. Mas foi logo na primeira conversa ou demorou um pouco? Não, demorou. Era uma coisa assim, nós saímos, aí conversamos, tudo. Aí é o que eu falei no depoimento. Eu não via nada em comum, mas eu tinha vontade de continuar conversando com ele. Porque eu via que as diferenças dele eu admirava. Eu falava assim, nossa, ele é diferente, mas... Porque imagina você, Débora, se ele fosse igual a você, gostasse de falar muito. Como é que vocês iam conversar? Não ia dar. Ia ter que marcar a hora pra conversar. Agora sou eu. Já falou agora, deixa eu falar. Ia ser assim, acho que ia ser assim. É por isso que eu via ele mais quieto, eu falei assim, nossa, ele me ouve bastante, né? Gostei que ele ouve mais do que fala. Porque acaba sendo uma competição, né, Renata? É. Se você é igual a outra pessoa, como é que vai ser um relacionamento ali? Pois é. Além disso, né, dessa questão, tem também a questão da pessoa que ela está num relacionamento que ela acha que a outra não tem nada a ver com ela. Ela se fecha e ela pensa, na cabeça ela fica dizendo assim, não, não é, não é, não é, não é. Então ela se proíbe de amar. Ela se impede de amar. Às vezes impede a outra pessoa. Você vê que no caso de vocês, quando vocês começaram a se conversar, não foi logo na primeira vez, mas à medida que o conhecimento foi desenvolvendo, começou a surgir o sentimento. Então isso significa que não é necessário para uma pessoa ter amor à primeira vista para ter um relacionamento feliz. como é também ligado a essa ideia de alma gêmea. Ah, se eu não gostei, logo de cara, não adianta. Mas vocês acabaram se gostando depois dos primeiros encontros, não é isso? Isso, isso mesmo. E aí demorou quanto tempo o namoro? Um ano? Um ano e meio. Um ano e meio. Mas houve um momento que vocês, então, tiveram a convicção. Ah, sim. Queremos nos casar. É, acho que com seis meses, com seis meses de namoro, aí nós já sentamos, falamos, olha, então, né, eu tô gostando bastante, já estávamos gostando muito um do outro. Eu falei, então, vamos para um compromisso mais sério? Aí nós ficamos noivos, aí já preparamos as coisas para o casamento. E os amigos, eles não interferiram, não? Mesmo os amigos, né, jogando, vai lá, Cris, vai lá, eles, ah, não, vocês, não, vocês namorando, né? Tem um amigo nosso que falou para o meu irmão, falou assim, ah, mas eles eram amigos, né? Eles conversavam, ele falou assim, não, não era. Ele, caramba, aí já vai casar, já está tudo certinho, aí tudo, né? Quer dizer, vocês continuam bem diferentes, né? Continuam. Porque dá para ver aqui, você é bem tímido, ela que sabe. Já deu para perceber. Já deu para perceber, quer dizer, a diferença continua aí, mas vocês se amam, vocês se dão bem. Como é que vocês conseguiram relevar as diferenças? Às vezes eu renuncio a alguma coisa, às vezes ele renuncia a alguma coisa, e aí nós vamos nos acertando. Conversando, nós vamos nos entendendo, né? Acho que em Gona, você estava conversando essa semana, nós não deixa algum assunto, mesmo que nós vamos perceber que isso vai afetar alguma coisa. Não, vamos resolver. Mesmo eu quieto, mas quando chegar a hora de resolver, vamos resolver. Quer dizer, fazer as coisas que são necessárias para fazer o relacionamento funcionar. É o que nós falamos até no livro Casamento Blindado. É muito mais importante, num relacionamento, você fazer as coisas certas do que encontrar a pessoa certa. Se você fizer as coisas certas no relacionamento, você provavelmente vai ser bem-sucedido em quase qualquer relacionamento. Mas se você tiver uma pessoa, digamos, ideal, e fizer as coisas erradas no relacionamento, não vai durar. Por mais perfeita, por mais alma gêmea, se é que existisse, essa pessoa possa ser para você. Então vocês fazem as coisas certas e o relacionamento tem dado certo. É isso? É isso aí. Quantos anos de casados? Cinco anos. Cinco anos. Mas vocês têm coisas em comum também, né? Não é tudo diferente, né? Não. Quais as comunalidades? Vamos lá. Dentro delas, né? A arte e a fé em si. A arte, como vocês são artistas? Ele é. Eu sempre gostei. Eu comecei a fazer artes plásticas, tudo. Aí foi a deixa, né? Você não pode me ajudar. Usou, né? Então vocês se uniram pela arte. Pela arte. Você faz que tipo de arte? O sorte e essa plástica, eu trabalho com pintura e o grafite também. Certo. Mas não é você que fica pichando a cidade por aí, né? Não, não. Grafite artístico mesmo. Certo. Quer dizer, então não é também aqui que a gente está dizendo, ah, então não precisa ter nada em comum. Renata e a Cris disseram que não precisa ter nada em comum. Então a gente vai casar, sim mesmo. Não é assim também que a gente está falando. Tem que ter algumas coisas que unem o casal. Mas não é aquelas coisas de Hollywood, de filme de Hollywood. E eles falaram duas coisas, né? Que é a arte e a fé. Que também é outra parte muito importante. E até mesmo assim, eu acho que um ponto nosso é nós vamos casar, nós vamos ter um compromisso de querer fazer durar. Então vai durar. Quer dizer, vocês já começaram com essa mentalidade, né? Isso. Vamos estar comprometidos. Isso vai funcionar. Isso. Não é até enquanto durar, né? Não. Não. Pois é, mas então vocês conseguem aí equilibrar essas diferenças. Não existe somente diferenças, mas também existem os pontos em comum que unem vocês. E o que é muito forte, muito bonito, que vocês fizeram desde o início foi o compromisso de casamento. A gente vai fazer isso funcionar. Então isso tem ajudado. Então veja aí, alunos, aí como que realmente um relacionamento na vida real funciona, não segundo Hollywood. Hollywood não vai acreditar nisso aqui. Você não vai ver isso em Hollywood. Mas na vida real é assim, tá bom? Muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado a vocês. E sucesso. E nós temos uma surpresa pra vocês. Surpresa? Isso. Ok. Como artista. Gostamos de surpresa. Como artista, alguma coisa que você pintou pra gente? Isso. Como artista. Que vale dessa diferença, né? Uau. Olha só isso aqui. Na diferença deles, eles se completam e é aí que nasce a semente. Que lindo. Muito bonito. Muito bonito. Vamos colocar o e-mail dele aí pras pessoas que quiserem entrar em contato, porque isso aqui é um talento e tanto. Muito obrigado. Vai ficar num lugar especial pra gente, tá bom? Tá bom. Parabéns. Bom, e de tudo que falamos aqui sobre este tema, vamos focar em alguns pontos principais. Preste atenção nessas dicas. Com relação ao mito da alma gêmea, vejam como ele cai por terra. Se fosse assim, os dois teriam que ser iguaizinhos, só que ninguém é igual a ninguém, não é mesmo? Exato. E mesmo se tivéssemos alguém igualzinho a gente, ou que não fosse igualzinho, mas completasse perfeitamente, será que gostaríamos de conviver com essa pessoa que seria uma constante competição ou talvez simplesmente um espelho de nós mesmos? Qual seria o tédio dessa relação? É verdade, um tédio. E o bacana no relacionamento a dois é justamente você completar o outro naquilo que ele não tem. É por isso que os opostos se atraem. Exatamente. Bom, fica aí as nossas dicas pra você. Como anunciamos na semana passada, agora vocês verão os momentos da viagem que fizemos à África do Sul, onde fomos recebidos com muito carinho, tanto no nosso lançamento do livro Casamento Blindado em inglês, como também na aula ao vivo que demos lá em Johannesburg. Em apenas uma semana na África do Sul, o livro Casamento Blindado, que aqui se chama Bulletproof Marriage, já vendeu mais de 9 mil exemplares. De acordo com a gerente da loja, este é um número impressionante. As pessoas se interessaram muito pela história e é um dos livros mais vendidos aqui. Mas o lançamento no país não foi por acaso. A África do Sul é mais um país entre muitos no mundo, onde o casamento está definhando, as pessoas estão divorciando mais, casando menos, muita infelicidade no amor. Para este homem, o maior erro do casal que vive juntos há muito tempo é acreditar que sabe tudo. E o livro vai mostrar que sempre há o que aprender. Eu acho que é um instrumento precioso, porque quando você começa a compreender como o sexo oposto pensa, é mais fácil de lidar. Você muda a tática, você já sabe como se comportar, como agir. A gente se tornou realmente uma só pessoa. Ainda na África do Sul, a Escola do Amor realizou um evento grandioso, que reuniu cerca de 13 mil pessoas. O show de luzes e cores abriu o espetáculo, que contou com bailarinos, acrobatas e violinistas que tocavam no alto. Ainda na África do Sul, a Escola 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 do Sul, a Esc A Escola do Amor Ao Vivo aconteceu aqui, um espaço onde são realizados os maiores eventos da África do Sul, o Coca-Cola Dome. Empolgados, os alunos curtiram o show, mas tinham um objetivo comum. Hoje eu estou aqui para aprender mais sobre o amor. Eu estou à procura de respostas para melhorar o relacionamento com o meu marido. Na aula, os apresentadores falaram da importância do amor inteligente, ou seja, quem deve comandar o relacionamento é o cérebro, e não o coração. A aula foi maravilhosa. Eu aprendi demais sobre como funciona a mente do homem. Eu gostei muito. E o sucesso do livro Casamento Blindado não é devido a sermos escritores maravilhosos, mas devido aos conselhos que as pessoas estão encontrando no livro realmente funcionarem em seus relacionamentos. São conselhos práticos que resolveram os nossos problemas também, né? Exato, e tem resolvido os problemas de muitas pessoas. O livro está chegando a um recorde de quase 100 semanas nas listas dos mais vendidos. E nós queremos aconselhar você, que é solteiro ou casado, se ainda não leu o livro Casamento Blindado, então que você faça esse investimento na sua vida amorosa, tá bom? Você pode adquirir o livro nas principais livrarias ou através do site casamentoblindado.com. Bom, chegou a hora da revisão. Se a internet tem invadido o seu relacionamento, veja que tipo de brecha você tem deixado entre vocês dois. E preencha essa brecha. Seja mais interessante, mais admirador, admiradora do seu parceiro, do que dos amigos online. E lembre-se, para um relacionamento pessoal, invista mais no contato pessoal. Se você vive online, como vai conhecer alguém offline? Alma gêmea é um mito. Não existe. Existe sim respeito e as diferenças entre os dois. E se vocês agirem da maneira certa, vocês conseguirão fazer esse relacionamento funcionar. Obrigado, alunos, pela presença. E até a semana que vem. Tchau, tchau. 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 Tchau.